Música Olhinhos atentos e ansiosos para o anúncio da conclusão de uma ampla reforma. Não se trata apenas de uma obra de pedra e cal. A escola municipal Fernando Cunha Lima, no bairro dos Jeremias, tem um significado maior para quem mora por aqui. Eu estudei aqui quando criança e desde que eu estudei nunca teve uma reforma. Veio até agora, no caso Romero que fez. A escola que desde a inauguração nos anos 80 não havia passado ainda por uma reforma foi entregue à comunidade, totalmente renovada. A escola agora está fantástica. Além também, evidentemente, da parte da estrutura física da escola, nós estamos também construindo uma quadra poliesportiva. Então, sim, a educação tem que ter essa preocupação e essa prioridade em função de não permitir interrupção nas aulas para os alunos que não sejam prejudicados. Então, assim, a sequência dos avanços. A gente tem priorizado estabelecendo critérios de metas de cumprimento na execução das obras e, na medida possível, fiscalizar, acompanhar. Quando não tem nenhum problema, que às vezes eventualmente acontece com a construtora, a gente consegue entregar no tempo determinado. A inauguração contou com as presenças de autoridades que enalteceram a importância da história da obra. Uma homenagem feita a meu tio-avô e no tema que eu estou mais mergulhado nessa atuação, que é a educação. Eu estou cada vez mais encantado e crente de que a solução para a nossa triste realidade, sobretudo no ponto de vista das desigualdades sociais, é na educação. Então, veio o trabalho realizado pela Prefeitura de Campina Grande, que atende a meta 1 do PNE, que é de dar a possibilidade da pré-escola aos alunos de 4 a 5 anos. Então, tudo isso me motiva a estar aqui prestigiando esta inauguração. Simone tem um filho estudando na escola e falou sobre a dificuldade que era antes da reforma. Quando chovia, ela agarra toda a parte da escola, as crianças não tinham como brincar, tinham que sair mais cedo, se liberar mais cedo, e até então sempre foi assim a realidade aqui da escola. Agora é uma escola, depois de muitos anos. Além da reforma da escola, a Prefeitura ainda está construindo essa quadra poliesportiva, que ficará pronta até o final deste ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho